Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Hoje é terça-feira, é dia de cafezinho com Escobar no Globo Esporte. Com o apoio carinhoso de sempre do Supermarket. E tá rolando a promoção Super 15 pra você que é cadastrado aí no app Super Clube Supermarket. Pode concorrer a vários prêmios, hein? Abonta o celular pro QR Code aí na tela pra saber como funciona. Qual é o samba da semana, Pedrinho? Vamos embora! Vamos embora! É pra cantar geral! Temos aqui a presença ilustre de Falcão, esse artista popular maravilhoso. Não sou cachorro não! Manda aí, manda aí, manda aí! I'm not dog no! Quem sabe canta! I'm not dog no! I'm not dog no! I'm not dog no! Botafogo é líder isolado. Queria que você falasse desse ano incrível do Botafogo, Falcão. Vamos ser campeão! Vai, né? Com certeza! Com certeza! Esse ano vai! Esse ano vai! Ele o milho de blu, deu pena? Ele brilho, quero! Almada, 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 Almada! Almada! E o Botafogo? Com 53 pontos no primeiro lugar. E vocês estão com inveja do Botafogo. Não, ninguém tem inveja do Botafogo. Tricolores e Vasquerino não estão com inveja, mas os framanguistas estão com inveja. Eu nos últimos cinco anos. Cinco anos. Vou botar ele pra trás, que é humilhação demais. Agora, recente. Cinco anos pra cá, eu ganhei mais chutes do que o Botafogo inteiro. É, brasileiro não dá mais, por oito pontos atrás, nem do Vasco ganha, e assim não tem o pai. Jogou das pontas no lixo! Jogou das pontas no lixo! Jogou das pontas no lixo! Eu respeito o Tite, longe do meu Flamengo. O que é isso? Porque ele vai ser rando tranqueiro, pra não jogar pra frente. O Flamengo é tímido, fazer um, dois, três. Eu tenho uma coisa pra falar. Ele tem uma coisa pra falar. Recebi várias mensagens de vascaíno, comemorando empate como se fosse vitória. Não, ele é. Mas, mas uma coisa é certa. Estou esperando na final da Copa do Brasil, igual a 2100. Vai ser vindo! O adeus de outro! Quando chegou, se machucou, e ele teve que esperar mais um pouquinho. Foi só jogar, cabecear, pra empatar, foi um golaço escondinho. Vasco e Flamengo, um a um, empate. Isso prova que o Vasco hoje está no mesmo patamar do que o Flamengo? Nós estamos em outro patamar. Eu acho que tem que ser sincero nessa hora, é muito importante. O Vasco, claramente, não está no patamar do Flamengo. Está muito melhor. Se o Manu não mandar, se o Flamengo recuar, só marcar, se colher, recuou, 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 que vacilou. O Fluminense não cai. Não, o Fluminense não cai. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. O Escobar, calma aí, manda ele apostar o cavanha aí. Se cair, tem que tirar. Se cair, raspa o cavanha. E caba fazer a careca também, fica aí o Cusco Bar. Isso é tranquilo, ficar careca é tranquilo. Isso, isso. Onde ele é mais de 40, Cusco Bar. Mais uns 40. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Lalaia, cafezinho com o Escobar. Lalaia, cafezinho com o Escobar. É só chegar, cafezinho com o Escobar. Obrigado, Niterô! Pô, me diverti demais ontem. Muito boa tarde, gente boa! Cafezinho bom pra começar essa terça-feira, semana que é especial. São três cariocas nas quartas de final da Comebol Libertadores. Daqui a pouco tem reportagem especial passeando aí pelas origens de Fluminense, Botafogo e Flamengo. Amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Esse jogo vai ser no Niltão. A Júlia Guimarães está por lá, trazendo informações pra gente aí do fogão pra esse jogo. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar. Gente, a Júlia foi pra um apagão agora. Daqui a pouco a gente fala com ela, né? No jogo que fechou a 26ª rodada. É agora? Chama a Júlia? A Júlia tinha preparado o material pra gente gravadinho aí, então ela vai trazer as notícias do Botafogo agora pra gente. Vamos lá. Bem, um abraço pra todo mundo. Restam pouquíssimos ingressos pra esse jogão de amanhã entre Botafogo e São Paulo. Partida de ida das quartas de final da Libertadores. O Botafogo vai ter dois retornos importantíssimos nesse jogo. Estavam suspensos no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Um deles, o técnico Arthur Jorge, volta a comandar a equipe ali, então, no banco. E, dentro de campo, Gregory Volante, titular absoluto do meio de campo dessa equipe, retorna, então. Danilo Barbosa fica como opção entre os reservas. Pra essa fase da Libertadores, o Botafogo tem três novidades na lista de inscritos. Jogadores que foram contratados ali na reta final da janela de transferências. O zagueiro Adrielson, o lateral direito Vitinho e o lateral esquerdo Alex Teles. O Vitinho foi titular contra o Corinthians no fim de semana, mas sentiu um pouquinho ali o ritmo de jogo. Pode ser que fique no banco de reservas e o Mateu Ponte seja o titular. Na esquerda, Alex Teles, que jogou cerca de 15 minutos contra o Corinthians. Pode ser a grande novidade entre os 11 que vão começar jogando contra o São Paulo nesse grande duelo de amanhã aqui no Newton Santos. Volto com vocês. Valeu, Júlia. E no jogo que fechou a 26ª rodada do Brasileirão Internacional, venceu o Cuiabá. Bora ver os gols. Pênalti. Mateus Alexandre em Wesley. Alan Patrick bateu no cantinho. Internacional 1x0. Jogo no Beira Rio. Olha o golaço do mercado agora. O mercado está em alta, hein? Aí, pegou bem de primeira. De virada. Lá no canto, sem chance pro Walter. 2x0. Golaço, né? E aí o Fernando chutou. A bola sobrou pro Borré. E fez o terceiro. Internacional venceu 3x0. Ó, daqui a pouco, notícias do Fluminense, que também joga amanhã pela Libertadores. Só que no Maracanã. E vamos falar também do Flamengo, que vai jogar no Maraca pela Libertadores só na quinta-feira. Se liga que a lista de machucados no Ninho do Urubu aumentou. E também o segundo jogo da seleção. Já, já. Amanhã tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. Jogo valendo pelas quartas de final da Libertadores. Mano Menezes. Vou conversar com o André Pessoa. Ô, André. O Mano Menezes vai escalar o mesmo time? E jogou contra o Juventude? Tudo bem, Escobar? Uma ótima tarde a você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Essa é a tendência. O Fluminense, hoje de manhã, finalizou a preparação pra encarar o Atlético Mineiro. Amanhã, sete da noite, aqui no Maracanã. O Mano Menezes deve repetir a escalação que ele utilizou no final de semana. Apostando no bom momento do colombiano John Arias, artilheiro da equipe na temporada com dez gols. Na defesa, o Thiago Santos, que foi substituído com o Cãibras, não chega a preocupar. Deve ser titular ao lado do Thiago Silva. Mais de 45 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa de um grande público amanhã no Maracanã. O Fluminense que defende uma invencibilidade no estádio na Libertadores. Não perde há três anos. Desde julho de 2021, quando perdeu pro Júnior Barranquilha da Colômbia. De lá pra cá, 13 jogos, 3 empates e 10 vitórias do Fluminense, incluindo 2x1 no ano passado, que rendeu o título da Libertadores. Volto com você, Escobar. Grande abraço. Retrospecto impressionante. André Pessoa, o repórter Gente Boa. Muito obrigado, André. Agora é o seguinte. Flamengo joga na quinta-feira. É contra o Penharol, do Uruguai. Jogo no Maracanã. Lívia Laranjeira está no Niu do Urubu pra trazer as informações do Flamengo pra gente. Flamengo deve ter um retorno importante, né, Lívia? É isso, Escobar. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Flamengo vive a expectativa pelo retorno do Nico de la Cruz. O uruguaio perdeu os últimos três jogos com uma lesão na coxa, mas já voltou a treinar. Inclusive, deve participar normalmente da atividade que começa daqui a pouquinho, às três da tarde. Ele até fez um post nas redes sociais dizendo que está voltando. Em compensação, Tite ganhou mais um desfalque. O Luiz Araújo foi diagnosticado com uma fratura na cartilagem do joelho. Vai ter que passar por uma artroscopia e pode ficar fora por até dois meses. Então, vamos atualizar como está a situação do Departamento Médico do Flamengo, Escobar. Que tem o Luiz Araújo com esse problema no joelho direito. O Michael com lesão na coxa direita pode voltar em outubro. E aí, fora da temporada, não jogam mais esse ano. Everton Cebolinha com lesão no tornozelo direito, Matias Vinha com lesão no joelho direito e Pedro com lesão no joelho esquerdo. O Tite segue com problemas para escalar o Flamengo, mas para o jogo de quinta contra o Penharol, o primeiro jogo das quartas da Libertadores, o Flamengo inscreveu os últimos reforços que chegaram. Então, o Tite vai ter à disposição Carlos Alcaraz, Alexandro e Gonzalo Plata. Escobar, um abraço. Alívia Laranjeira, repórter que não está de bobeira. Um abraço para você, Alívia. O Botafogo foi multado em 330 mil reais por atos racistas de torcedores naquele jogo de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Palmeiras. E o clube tem sete dias para recorrer. Já, já, um passeio pelo Rio para falar da cidade que está dominando a Libertadores. Nunca antes três times da mesma cidade tinham chegado juntas às quartas de final. Três times de uma mesma cidade nas quartas da Libertadores. É a primeira vez em 65 anos de história. Supremacia carioca no maior campeonato do continente. E pensar que tudo isso começou há muito tempo atrás, quando mentes brilharam e pessoas ousaram em lugares como esse aqui. Opa, tudo bem? Você mora aqui? Moro, Alívia. Curiosidade, por acaso você sabe a história desse lugar? Lógico que eu sei. O Fluminense foi fundado aqui pelo Oscar Cox. O cara trouxe o futebol para o Brasil, para o Rio de Janeiro e numa casa. Antigamente aqui era uma casa, inclusive. Então é um tricolor no berço do Fluminense. Lógico, engraçado você falar berço, porque também foi o primeiro time a adotar o futebol no Rio de Janeiro. Exatamente, sabe tudo. Agora, olha só, eu vou para as raízes rubro-negras. Pode ir a pé se estiver à disposição, que não é tão longe também. Praia do Flamengo 66. Fala, amigão, precisamos de ajuda aí? Cara, na verdade eu estou sim. Eu estou procurando o local de fundação do Flamengo. Sabe o que é aqui? É aqui mesmo, tem até uma placa ali atrás. Antigamente era um prédio muito menor, mas agora virou prédio comercial, gigante. Bota tempo nisso, em 1895. Cara, obrigado pela atenção, viu? Pela ajuda. Tamo junto. Mas agora eu tenho que seguir caminho, porque eu tenho que contar sobre o início de uma história gloriosa. Valeu. Entendeu, né? Procurar botar foguete está fácil. A fase está boa. Segue o líder do Brasileirão. Segue. Tudo bem? Tudo ótimo. Senta aí, vamos cá. Me dá uma ajuda. Estou procurando o local de fundação do Botafogo. Eu sei que aqui era o primeiro campo de futebol do Botafogo. Mas a fundação... As referências que a gente tem do próprio Botafogo é que um casarão ficava na antiga São Clemente, número 514. Antiga São Clemente, eu sei que era por ali. Vocês se incomodam de ver comigo? Não, vamos lá. Conversando com quem mora aqui, a gente descobriu que esse aqui é o 514 da antiga São Clemente, portanto, o local de fundação do Botafogo. Mas a história continua e a gente vai mostrar de outros cantos da cidade. Da zona sul para a zona norte, pelo caminho tradicional, o Rebouças. Aliás, no mês que vem, o túnel completa 57 anos. No futebol, libertadores é sinônimo de tradição. Não é simples pavimentar uma história. Leva tempo. Depois da primeira vez, o Flamengo esperou 38 anos para voltar a ganhar. Pegou gosto. Para se tornar o atual campeão, o Fluminense precisou se livrar de um trauma. E o Botafogo, forte como há muito não se via, enxerga uma grande chance com o brilho nos olhos. É o Rio de Janeiro no centro das atenções. E ele também. Amanhã tem flu e quinta-feira tem flá aqui no Maracanã. Tricolores e rubro-negros abrem as quartas de final em casa. O Atlético Mineiro já era, o Gala vai virar franguinho, já virou. Não tem Pedro. Quem que pode decidir? Eu tenho que ir com o Gabigol, cara. Esse cara não desaprendeu a jogar bola. Pelo contrário, a gente confia nele e vamos em frente. É o bicampeonato da Libertadores. Valeu! Amanhã o Newton Santos também vai viver a sua noite de Libertadores. E é pra lá que a gente partiu. Você manda pro Libertadores, hein? Vai pegar fogo, hein? Cinco reais já preso. Dinheiro, ó, pico. Cinco reais já o dinheiro. É o Botafogo desse? Achei. Esse original. Cara, fala pra tu, o pior que eu achava era o Palmeira. Matamos o porco, agora é mole. Bota fogo dele. É isso aí. Vai dar mal pra todo mundo. Vamos que vamos! 3 a 0, Newton, casa cheia. Nas duas primeiras participações em Libertadores, o Botafogo foi a semifinal. O máximo que o clube conseguiu até hoje. É o único time carioca que não tem esse título, mas é o que vive o melhor momento. Serão dias intensos no Rio, a capital da Libertadores. Pela primeira vez na história, três times da mesma cidade nas quartas da Libertadores. Os três vão pra semifinal e aí vai ter Flamengo e Botafogo. Joguei pro universo. Última notícia. Na Copa do Mundo de futsal, no Uzbequistão, o Brasil venceu. E até amanhã. Tchau. 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 Tchau.